Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convencer Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir, vai cantar lá no céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Incluído como o mel e o milhão Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abre a porta Abre a porta Abre a porta